Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vou falar pra você desse jogo aqui que tá chegando no Brasil, o Fantastic Factories um jogo bem legal, ele tem alocação de dados, ele tem ali um certo engine building que você fazer, tentar criar combinhos ali, uma coisa conectar na outra e o melhor de tudo é que ele está chegando no Brasil, certo? Então se você quer conhecer esse jogo, então continua assistindo depois da vinheta O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom galera, o Fantastic Factories foi um jogo aí, como eu falei aí na nossa live Na verdade eu não falei na live, eu gravei aí, mas eu comentei, foi um dos destaques pra mim do ano passado, como um jogo rápido que tem um modo solo bem legal Como é que ele funciona? Ele é um jogo que tem um draft de cartas tem gerenciamento de recursos e tem alocação de dados Como é que é isso? Todo jogador vai começar aqui com essa fabriquinha básica aqui onde aqui em cima você bota qualquer dado pra ganhar cartas e você tem dois tipos de recursos Você tem esse daqui, ó, que seria aí um metal, né? Certo? Tá aqui, ó E aí você colocando quatro, cinco, seis aqui embaixo você ganha um desse Né? E você tem aqui a energia, que se você colocar aqui um, dois ou três que é esse recursinho aqui, né? Se você colocar aqui no meio, você ganha a quantidade que você colocou Nota que aqui você ganha um independente do número do dado e aqui você já ganha a quantidade que está no dado mas só pode colocar um, dois e três E uma coisa bacana, e onde já começa ali a importar os valores dos dados se você colocar dois dados iguais, você pega um recurso a mais Então, já começa ali, né? Uma certa manipulação ali dos dados Ser interessante alocar certos valores aqui ou ali, né? E aí o que que acontece? É, no turno, né? Você vai ter cartas desse tipo aqui que são as construçõezinhas, né? Mostrar algumas aí pra vocês Tá certo? E você tem também essas cartas aqui, ó dos especialistas, né? Que vão te dar poderzinhos ali, né? Então você vai ter ali uma ordem do turno onde cada um vai fazer, escolher uma carta vai fazer um draft, você pode até gastar recursos pra dar um refil ali nas cartas que estão disponíveis, né? Então a primeira coisa, cada um vai pegar uma carta Pode pegar um especialista descartando ali uma outra carta da mão, né? Não vou entrar tanto em detalhe ou pegando uma carta de construção que tá ali, né? E aí o que acontece? Cada... você vai gastando recursos, né? Aí depois todo mundo rola os dados você vai pegando recursos, né? E você vai... Como é que fala? Você vai produzindo coisas ali, né? Então, por exemplo, tem cartinhas aqui, ó Tô tentando encontrar Ó, tem essas cartinhas aqui que são essas construções aqui que são cartas que é mais pra marcar ponto mas não faz muita coisa durante o jogo, né? Tem várias cartas desse tipo aqui, ó de você produzir, né? Por exemplo, essa daqui, ó você vai alocar dois dados mas tem que ser dois dados iguais Essa daqui, ó já tem que ser dados em sequência, né? E aí, obviamente, como você deve imaginar Ó, por exemplo, tem essa daqui, ó Você só gasta recursos e gera essas caixinhas aqui Essas caixinhas vão contar ponto pra você no final do jogo, né? É esse recursinho aqui Então, a gente tem a energia, o metal e esses pontinhos aqui, tá? E aí, ó Deixa eu tentar encontrar aqui, ó Você vai ter, por exemplo cartas que vão manipular dados Né? Então, você gasta energia pra diminuir o 1 Né? Você tem cartas que te dão dados adicionais Cadê os robozinhos? Que coisa! Ainda bem que eu não... Ó, esse daqui, por exemplo Você gasta X de energia e você ganha um dado com X Né? Com X na face Né? É... Tem um outro aqui, ó Cadê os robozinhos? Gente, cadê esses robôs? É... Ah, que cheio Nossa, tem um monte deles Você gasta, por exemplo, um metal E aí você pode Rolar um dado extra Né? Então, o jogo Ele tem muito aí Dessa manipulação de dados Ele tem muito aí É... De você Conseguir dados extras Conseguir Combinar ali Né? Então Ah, você pega um ali Ajusta um dado Aí você consegue dois dados iguais Coloca ali Aquilo ali Gera uma energia Que você vai usar Num outro Pra conseguir alguma outra coisa Né? Então você vai criando ali Como se fosse aquela fabriquinha Né? Que é o que o pessoal chama De engine building Né? É... É um jogo aí Que pra quem gosta de modo solo Tem um modo solo rápido E bem gostosinho de jogar Sabe aquele modo solo Que você se concentra ali no jogo E parece que todo o resto some Né? E durante ali Um, sei lá Uma... 20 minutos Meia hora ali Né? Então é aquele joguinho rápido Facinho de fazer o setup Né? Pra quem quer É... É... Uma partidinha rápida Aí às vezes Durante a semana Que tá tudo Mais corrido Né? Então fica a dica aí Fantastic Factories Né? Eu acredito que no Brasil Ele vai estar chegando Com duas expansões Né? As expansões eu não conheço ainda Acho que não foram lançadas Aqui fora ainda Né? Eu sei que uma das expansões Ela... Ela foca em interação Entre jogadores É um jogo que a interação Pelo menos o base Né? Vai estar acontecendo Mais ali no draft Das cartas Né? Não tem muita carta Que afeta o outro jogador Ah, e uma coisa Que eu não comentei Foram os especialistas Né? Às vezes você não quer Pegar a carta Né? Ah, sim E tem... Tem... Tem cartinhas Que vão gerar mais cartas Então você pode pegar a carta Né? E aí você vai construindo O jogo vai terminar Quando algum jogador conseguir É... Completar 10 cartas Né? É... Construir 10 cartas Ou ter 12 Recursozinhos De marcar pontos Daí conta os pontos E finaliza Certo, galera? Então é isso daí Espero que vocês gostem desse jogo Eu curti bastante Tá? Entrou aqui pra coleção Pra ficar Certo? Aquele joguinho simples Rápido Mas... É... É... Que não deixa de ser Ali... É... 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 Ter várias coisinhas ali Que fazem você ficar muito concentrado Eu gosto muito desse tipo de jogo Certo, galera? Então é isso daí Um abração pra todos E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho